Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos falar mais uma vez da cidade de Catanduva, só que dessa vez eu convidei o prefeito, que é o Padre Oswaldo. Muito bom dia, Padre, seja bem-vindo aqui no SBT. Bom dia, doutor Tedeschi, nome chique, hein? É um prazer imenso poder estar aqui e compartilhar também a gestão de Catanduva, o povo de Catanduva e toda a região, uma cidade muito abençoada. E a gente tem dado uma atenção especial para Catanduva, Padre, porque da importância do município para a nossa região, que hoje, além de ter lá uma unidade do SBT com jornalismo, a gente se destaca, a gente destaca Catanduva como uma cidade muito importante para a região. Está com quantos habitantes lá, Padre? 123 mil habitantes, cidade de Catanduva. E a cidade de Catanduva compõe ali, a região, melhor dizendo, 19 municípios. Municípios que dependem, que utilizam serviços, principalmente saúde de Catanduva, as unidades de saúde, os hospitais, a faculdade, bem como o comércio de Catanduva. Então, Catanduva se tornou ali uma micro região muito importante para as cidades vizinhas e agora, com a presença do SBT, vai contribuir muito mais para o desenvolvimento, para as informações que chegam também a toda a região. Está certo, Padre. A gente fica feliz de saber disso, porque realmente a cidade é promissora. Agora, a gente quer saber o seguinte, Padre Osvaldo, prefeito de Catanduva, já foi alguma vez político, Padre? Como é que é essa história aí, a sua carreira, assim, de padre a prefeito? E tem uma curiosidade, doutor, que eu tenho outro irmão padre. Você tem outro irmão padre? Que está em São José do Rio Preto e que já foi prefeito também. Então, acho que no Brasil é o único caso, dois irmãos padres. Que já é raro, dois irmãos padres é difícil. E ele foi prefeito na cidade América de Campos, 2001 a 2004. Ele fez uma gestão lá e hoje está aqui em São José do Rio Preto, tem um grande trabalho. O único defeito dele é que ele trouxe para o Corinthians, ele está fazendo tratamento e não se libertou. Esse padre precisa se libertar. E aí, o irmão corintiano e o padre deve ser palmeirense. E dos bons, hein? É, palmeirense dos bons. Mas a situação, eu cheguei a Catanduva, fui ordenado, fui para Catanduva em 99, uma região periférica, muitos desafios e começamos a atuar e ali foram desenvolvidos vários serviços pastorais, principalmente comunicação e várias ações sociais. Isso foi despertando na cidade essa visão diferenciada, a paróquia e a gente que estava à frente dessa paróquia. E chegou no período, todos os períodos das eleições, havia sempre uma provocação para sair, mas eu nunca tive vontade. Para sair candidato. Nessa última, foi um contexto que a cidade estava vivendo, né? A cidade passou por um descrédito político durante oito anos, muito grande. Uma gestão que não foi tão boa, houve vários impasses com Câmara, para Câmara, com os gestores anteriores. E a outra gestão que o prefeito foi cassado, voltou, retornou. Então, foi perdendo a credibilidade, a política dentro da cidade de Catanduva. E o município sofre com essas coisas. Retardou ali um crescimento durante oito anos, no mínimo. E aí foi um apelo. Inclusive, a igreja sentou comigo, pedindo para que eu pudesse participar, para trazer um... Recuperar a autoestima do Catanduventes e recuperar também a confiança da vida pública junto à população. Então, foi um apelo de grupos que pensam o bem da cidade e também um apelo até da própria igreja, lideranças da igreja. E reflexo desse trabalho social que o senhor desenvolvia lá na paróquia, né, padre? Perfeito. O trabalho social era um trabalho grande. Nós tínhamos lá em torno de 15 entidades, serviços, projetos sociais em várias áreas, além de mais de 300 grupos de pastorais da comunidade. Era uma comunidade periférica que se tornou muito forte. Essa comunidade, com nossos projetos sociais, a comunidade mandia em torno de 110 funcionários. Então, foram vários projetos, entre eles o time de futebol, né? Então, tem um time de futebol hoje. E o padre nunca havia se candidatado ao cargo de vereador, nada? Foi a primeira vez que o padre se candidatou? Isso nunca passou pela minha mente ser político. Estar na vida pública como um agente político, com um cargo público. Porque quando a gente se prepara para ser padre, é para ser padre. E eu sempre me realizei, eu sou feliz como padre, né? E continua na paróquia, padre? Continuo com o ministério. A paróquia era uma paróquia muito grande, então não daria para fazer nada. Para conciliar. Para conciliar. É impossível. Mas eu continuo com o ministério, celebro missa todos os dias, 6 horas da manhã, numa capela, aberta ao povo, ali na comunidade. Quer dizer que o senhor celebra missa 6 horas? Todos os dias. Todos os dias. E os finais de semana... Aí depois da missa vai para o prefeitura. Isso. Nos finais de semana ajuda as paróquias. Vizinhas, inclusive, esse ano... É uma vida intensa, né, padre? Esse ano eu estou atendendo em Rio Preto. Estou trabalhando também numa paróquia em Rio Preto. Que bacana, padre. E como é que está se sentindo o prefeito, padre? Está indo bem? Muitas dificuldades? As dificuldades tem, graças a Deus que elas existem, porque diante das dificuldades a gente é obrigado a buscar soluções, né? Então, pensar sempre coisas novas. Como prefeito, eu vivo o ministério. E o ministério é servir. Então, a gente está com essa preocupação de servir a população, de buscar o melhor para a população, de forma geral, para todos. A gente tem esse slogan, catanduva para todos, uma gestão para todos, mas de um olhar particular para os menos favorecidos. Ah, está certo. Quer dizer que o padre está aplicando na vida pública aquilo que sempre exerceu enquanto padre na vida espiritual, vamos dizer assim. A parte administrativa que a gente atuou na comunidade, assumindo uma comunidade que não tinha condição de manter um padre durante um ano e cinco meses, eu tinha que comer nas famílias. Eu não tinha nem condições de manter uma funcionária, como eu não sei cozinhar. Certo. Então, eu comia nas casas das pessoas, dos paroquianos. E essa comunidade que não tinha condição de manter um padre chegou a ter 110 funcionários. Poxa vida, que foi o reflexo desse trabalho social, que não conseguia sustentar um padre. O senhor, administrando isso, gerou 110 funcionários, criou 110 empregos. E esse modelo a gente levou para a prefeitura. E está dando certo. E está dando certo. A população está feliz com a gestão, padre? Ah, sim. A população está feliz. É lógico que no campo político, sempre nós vamos ter adversário que faz parte. É claro, faz parte. E nas necessidades, é impossível atender todas as necessidades. Qual a diferença da gestão pública e de uma gestão de comunidade? Gestão da comunidade, as pessoas que vão para a comunidade vão para participar, vão para ajudar, para colaborar. Colaborar, são voluntários. E na gestão pública, grande parcela tem os seus benefícios. Meus servidores estão servindo, uma grande parte serve com muito amor, mas também tem o seu retorno, tem as suas preocupações com os direitos garantidos, salário, todas as coisas. Então, tem os seus interesses. Os empresários têm os seus interesses. Os políticos, nem se fala, têm os seus interesses. Os partidos têm os seus interesses. Uma Câmara Municipal tem os seus interesses. E os munícipes também. Qual o problema da cidade? Normalmente, é o problema do munícipe naquele momento. O munícipe ficou cinco anos sem precisar da saúde pública. A hora que ele precisa, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E se, de repente, demorou três horas para atender, ele foi num período meio crítico, três horas para atender, pronto. A saúde catanduva está uma porcaria, como já já ouviu falar. E não é a verdade. Não é a verdade. Está bem a saúde. E a gente procura sempre questionar. Mas o que você foi buscar lá? O que você não foi atendido? Não foi atendido um item? E os outros nove itens? Você foi atendido? Então, não pode utilizar esse critério, generalizando tudo. Tem muitas pessoas trabalhando e trabalhando com responsabilidade. Mas a gente tem que aprender a lidar com os interesses. E os interesses, normalmente, são imediatos. Hoje, nós vivemos esse imediatismo. Padre, qual é o maior desafio lá que o senhor já percebeu, que o senhor tem para enfrentar? É na área da saúde, da segurança, da educação. Qual é o maior desafio? Ou mesmo a questão da infraestrutura do município? Porque a gente sabe que Catanduva sofreu muito com enchentes lá do Rio São Domingos. Qual é o seu maior desafio nessa gestão, padre? Doutor, sabe qual foi o maior desafio de Deus? Eu falo padre, é padre. É padre. Até meia-noite você pode me chamar de padre. Está certo. Padre Oswaldo. Sabe o que foi o maior desafio de Deus? É. A pérola dele, que é o ser humano. Sabe que Deus se apaixonou em criar o ser humano e se arrependeu em criar o próprio ser humano? Sim. Então, quer dizer que o maior desafio é o munícipe. É o ser humano. É o ser humano. Porque o ser humano vive de necessidades. Então, quanto mais você faz, se não atender às necessidades básicas de cada um, não tem a satisfação plena, não tem a satisfação correta. Então, essa mentalidade a gente procura trabalhar. Olhar sempre as coisas boas que acontecem e as coisas boas que o nosso município oferece. Nós vivemos em uma cidade maravilhosa. Nós estamos numa região maravilhosa, numa região abençoada. Nós vivemos nessa região. Nessa cidade, vamos ter. Então, trabalhar muito essa mentalidade. É mudança de mentalidade. Agora, os desafios em relação às enchentes, praticamente, está solucionado. Não tivemos problema nenhum nesses três anos, praticamente. Depois que alargou lá a calha do rio. Fizemos já grandes trabalhos. Vamos dar continuidade ao trabalho de canalizar também algumas áreas dos rios, ainda restantes. E desafios que nós tivemos. Nós assumimos a cidade com um teste asfáltico, de amalha asfáltica, muito ruim. Então, uma grande parte da cidade precisando de recapa. Então, nós estamos trabalhando com isso. Fizemos levantamento. Precisaríamos hoje 140 milhões para conseguir recuperar a massa asfáltica de Catanduva. E isso, o nosso objetivo, o nosso propósito para essa gestão é atingir pelo menos 60%. Então, de 60 a 80 milhões, é o que nós estamos pensando em investir. Nós estamos investindo nessa recuperação. Também a parte de pavimentação. Ficou vários bairros, muitos anos sem pavimento. É um outro desafio que nós estamos cumprindo. Ainda tem bairros lá que não têm asfalto. Não tem asfalto. E nós estamos trabalhando. Nós vamos fazer tudo isso. Como também, José, estamos com projetos, já estamos com licitação. Então, já estamos iniciando esse trabalho para a pavimentação de todos os bairros. Nós temos também as escolas. As escolas estavam muito, a parte de infraestrutura, estavam também bastante defasadas. Nós estamos com um projeto, já iniciamos esse projeto, a reforma das 36 escolas. São 36 escolas municipais? São 36. Estamos reformando as 36 escolas. Estamos reformando as 33 unidades de saúde. Esse ano, o projeto para esse ano... São 33 unidades de saúde? Esse ano, o projeto é a reforma de 80 prédios públicos. Nós estamos já com serviços na rua. Em andamento. Em andamento. 80 prédios públicos. Um grande desafio que nós tínhamos lá era a questão dos funcionários, com os salários deficitários e também muitas pendências que não foram acertadas. No primeiro ano, só de funcionários, nós acertamos 51 milhões. E esses 51 milhões foram de economia, foram recursos próprios. Nós pegamos a cidade com a previsão orçamentária de 265 milhões de recursos próprios e a despesa de 263 milhões. Teriam 2 milhões para investir durante o ano. É muito pouco. Muito pouco, é insignificante. Aí fez a economia. E aí nós economizamos 54 milhões. E dos 54 milhões, aplicamos 51 milhões nos funcionários. Em 2021 e em 2029, fizemos a reestruturação. Então, de setembro do ano passado a março desse ano, o mínimo que um funcionário teve de aumento foi 40%. Puxa vida, que bela a reestruturação. A reestruturação foi 25%, a média, e demos agora mais 15% de indecídio esse ano. Então, 40%. Que bacana. Padre, eu vou chamar um breve intervalo e a gente continua. Você que está em casa, a gente volta num minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tem os sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, ali em casa. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lentes 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria no dia ação convencional. Esquece o trepústulo há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. E nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o poste da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o Padre Oswaldo, prefeito da cidade de Catanduva. Padre, e os funcionários nessa reestruturação lá, os servidores públicos? Devem ter ficado muito satisfeitos. E aí tem aquela coisa que vale, um servidor satisfeito, ele presta um serviço mais eficiente para o munícipe? Sem dúvida. Tem, sim. Já enxergou isso? Ah, eles estão, assim, bastante satisfeitos. E hoje o trabalho rende muito mais. É isso que eu digo. É, muito mais. As pessoas trabalham com amor, com responsabilidade. Nós temos hoje um déficit de funcionários. Em todas as prefeituras existe isso, porque nós passamos alguns anos sem poder fazer concurso público, né? Principalmente no período da pandemia. Pela falta de... Ah, pela pandemia. Pela pandemia. Então, temos um déficit. Mas eles estão trabalhando, trabalhando com responsabilidade. Isso ajuda a construir a cidade, aumenta a autoestima de quem produz, quem faz a cidade acontecer no sentido da gestão pública. E, ao mesmo tempo, faz com que o serviço seja mais eficaz. Ô, padre, com relação à educação, o padre falou que tem 36 escolas municipais, né? Perfeito. E essa onda aí, que a gente... Essa tragédia que a gente teve, infelizmente, lá no sul do país, de ataques na escola. O padre tomou alguma iniciativa nesse sentido para proteger as crianças lá do município? Sim. Com segurança? Eu tenho uma certa preocupação, nós temos feito reuniões, tanto com o poder... Catanduva tem a guarda municipal? Tem a guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil... Mas tem a guarda municipal que estaria diretamente no comando da prefeitura. E estão apoiando, estão juntas as escolas. Mas também a nossa preocupação e a preocupação em orientar os pais para não criar uma neurose. Porque foi um fato que, de fato, aconteceu em uma determinada região do Brasil. Mas a nossa cidade, nós nunca tivemos esse problema. Eu não me recordo, realmente. E não significa que vai de um... Que vai acontecer. Reproduzir, né? Mas eu acho que isso também é um pouco daquele medo da pandemia, né? Porque a pandemia deixou todo mundo com medo de morrer, medo de morrer. E realmente, ela vitimou muitas vidas. Mas, talvez, desencadeou esse medo de uma onda de ataques nas escolas. Por isso que eu perguntei, qual foi a medida que o padre... Na medida de hoje, nós estamos com a guarda dando apoio, com a polícia militar dando todo o apoio, os diretores orientados, né? Qualquer dificuldade já entra em contato. Mas tem sido muito tranquilo. Não tivemos até o presente momento nada, né? Nesses anos anteriores, não vamos ter também num período curto. Então, essa preocupação de orientar os pais para poderem encaminhar seus filhos para as escolas de forma segura, tranquila, como sempre fizeram, né? E agora, ainda, a proteção é mais intensiva, né? Tanto da polícia militar, especialmente da guarda municipal. E a orientação de todos os professores, através dos diretores, da Secretaria de Educação. Então, pais, podem levar seus filhos para a escola com segurança. Entendi. Então, quer dizer, além do que, a prefeitura também tomou uma medida de precaução pela guarda civil lá. A guarda civil, perfeito. Ô, padre, e da saúde? São 33 postos de saúde, 33 unidades de saúde? Nós temos 33 unidades de saúde, a saúde de Catanduva. E tem a que funcionam 24 horas? Temos, temos a UPA 24 horas, é uma grande unidade, né? Temos algumas UBS, né? Com uma programação também mais extensiva. E ali em Catanduva, nós somos privilegiados, porque nós temos também a Fundação Padre Albino, né? Tem a Unimed, tem a Faculdade de Medicina, tem o AME também, que funciona muito bem. Então, Catanduva, a nível de saúde, é muito bem servido. Muito bem servido. Uma cidade que agradece pelo serviço que tem, tanto de instituições privadas, vamos dizer, como a Fundação e também como Hospital São Domingos, a Unimed, como também o município dando essa atenção primária, é um serviço ali terceirizado. E nós temos o Mahatma, também é um hospital psiquiátrico de referência, que tem a associação Mahatma, que é uma OS, hoje estão presentes em vários estados do Brasil, prestando serviço. E a sede em Catanduva tem mais de 7 mil funcionários trabalhando na saúde. Então, é uma cidade bem servida. Entendi. Padre, eu tenho visto aqui alguns prefeitos, que a gente tem feito uma série de prefeitos da região, e eu percebi que muitos prefeitos estão preocupados, voltados, para tornar a cidade deles, que eles administram, uma atração turística. E existe essa preocupação com Catanduva, com relação ao turismo, ainda que seja de negócios ou de festividade? Como é que o padre tem visto essa questão? Porque é o que eu estou perguntando, padre, porque vários prefeitos que eu entrevistei aqui falam, olha, porque a gente está incentivando o turismo, queremos muito o turismo. Como é que está isso lá em Catanduva? Tem alguma cidade na região, tem privilégio. Tem privilégio, é. E Catanduva, nós criamos uma coordenadoria, tem uma coordenação para isso, para estimular o turismo. Estamos buscando, junto ao Ministério do Turismo, também esse reconhecimento. E Catanduva tem vários pontos turísticos, né? Nós temos o turismo religioso, a figura do Padre Albino, né? Ah, é verdade. O Padre Albino é uma figura diferenciada, ele que deixou a fundação Padre Albino, ele que está nesse processo de reconhecimento de santidade, de beatificação. E tem um local de visitação lá? Tem, tem o Museu Padre Albino, tem a matriz, né? Mas chega a ter Romaria também, não tem? Nós estamos estimulando esse trabalho, temos também a parte degustação, é, gastronômica também, Catanduva muito forte. Nós temos lá a famosa pinga de Santo Mário. Ah, é, é verdade, é verdade. A famosa pinga de Santo Mário, o salame também, nós temos lá, ele é referenciado. E nós temos o quilômetro 7. Salamanca, né? Salamanca, é. E nós temos também o quilômetro 7, é uma vila, vamos dizer assim, com tradições já de anos, principalmente as porcadas lá. E aquela linguiça lá da Catupira, como é que chama? Catupira, não é Catupira não. Qual é o nome lá do distrito? É, é o distrito ali, pertence a, meu Deus, Caputira. Caputira, Caputira, quero lembrar o nome. Tem uma linguiça lá famosa. Caputira, tá bem. Mas aí não pertence a Catanduva? Ali é a região, é Elisiário, né, grande cidade de Elisiário. Então, Caputira pertence a Elisiário. É Elisiário. É distrito de Elisiário. Isso, perfeito. Mas tem todo mundo próximo de Catanduva. É porque eu tenho um amigo lá em Catanduva que ele fala dessa linguiça da Caputira. É, Catanduva tem a parte também. Nós temos, por exemplo, a Cocã. A Cocã é uma grande empresa. A Cocã, sim, do café, né? Do café. É uma grande empresa diferenciada. E, aliás, aquele cheiro gostoso do café ali é fantástico. E ela exporta para 53 países. 53 países. É uma grande potência lá em Catanduva. Já não é o turismo, mas é a parte industrial de Catanduva. Os grandes eventos. Catanduva tem muitos eventos. Nós estamos fomentando ainda os eventos de Catanduva, né? E como é que está esse fomento de evento? Porque é uma forma de atrair o turismo. Nós criamos um calendário a partir do município para o ano todo. E nós tivemos, por exemplo, celebramos o Dia da Mulher. Foi um evento muito bom. E agora, o grande evento, o mês de abril todo, nós temos várias atividades para celebrar 105 anos de Catanduva, que foi no dia 14. E nós temos o canto em canto para comemorar, de fato, o aniversário de Catanduva, que foram três dias com muitas atividades, com a cobertura SBT, que nos deu grande apoio. Depois, logo em seguida, vamos ter o evento Dia das Mães, né? Também é um grande evento. E esse evento é para o público? Para o público. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Aí, no mês de julho, de junho, tem a Festa do Peão, que também lá é tradição. Já tem, né? E esse ano vai ter. Ficou um tempo sem ter por conta da pandemia, né, padre? 7 a 10 de julho. 7 a 10 de julho. De junho. Junho. E o mês de junho, a nossa cidade, a nossa região, tem muitas festas juninas, né, juninho mesmo. E o mês de julho, nós temos a Festa do Porco, que é a Festa do Porco, para recuperar essas raízes, nessa região, lá no quilômetro certo, é a Festa do Porco. São três dias de Festa do Porco. Então, quer dizer que... Mês de agosto é a Festa da Juventude, mês de setembro, rock, e assim vai. Ah, vai ter rock também. Também tem rock, tem samba. Mas vamos falar uma coisa boa. Como é bom essa tal de quermesse, né? Ah, é uma delícia. Rapaz, eu gosto de arrematar as coisas lá da quermesse. E é polvo, né? As pessoas se sentem à vontade. É polvo, é uma delícia, é uma delícia. E o frango, quermesse, sempre mais gostoso. Não, é, tem que ir lá. Eu acho bom demais. E isso, como o padre fez o trabalho social na paróquia, deve ser uma especialidade, né, padre? E lá na região, nossa cidade de Catanduco, nós somos hoje 14 paróquias, todas as comunidades realizam quermesses, né? Então, nós temos festas todos os finais de semana lá. O ano passado, eu fui numa cidade ali, poxa vida, Santa Adélia? Santa Adélia. Que faz uma quermesse forte. Vila Roberto. Não, acho que foi Santa Adélia mesmo, que tem uma quermesse muito famosa lá. Ariranha, Ariranha também, a festa de São João. Então, toda aquela região tem grandes quermesses. Ih, agora eu não vou saber falar se foi Ariranha ou se foi Santa Adélia, viu? Porque eu fui à noite, acho que foi de Ariranha. Ariranha, tem São João lá, muito forte. É, o São João. É. Ô, padre, e um outro assunto aí que eu gosto de falar muito sobre isso. Aquele projeto do luxo do lixo, foi o padre que iniciou? Isso, um projeto fantástico. Aquele projeto iniciou-se, acho que em 2000, um ano por 2000, em 1999, não falo a memória, uma parceria da Cáritas de Ocesana com a Prefeitura. Depois, ele foi perdendo e em 2009, em 2007, 2008, ele perdeu todas as características. Chegaram a ter três, quatro colaboradores lá na associação e eles me chamaram para assumir como cooperativa. E no início de 2009. E eu fiz a proposta, falei, cooperativa é difícil funcionar nesse projeto. Mas a gente assume como associação como se fosse privado. E nós iniciamos em 2009 com três colaboradores, contratamos mais quatro, sete. No primeiro mês aí, eles tinham uma previsão de arrecadação de três toneladas por mês. De lixo reciclado. De lixo reciclado. Esse projeto consistia em educar a população na separação do lixo. E nós fomos trabalhando... Orgânico de reciclado. Chegamos, por conta própria, chegamos a 300 pontos de coletas, 300 pontos na cidade de coletas e 54 funcionários, dos 54 funcionários, 47 registrados. Chegamos a um período de recolher por mês 130 toneladas. De lixo reciclado. Lixo reciclado. Padre, quando se recolhe 130 toneladas de lixo reciclável, isso resulta no dinheiro, que é o tal do luxo. O emprego. O emprego, receita e protege o meio ambiente, porque não vai para o aterro sanitário. Porque se não separasse, para onde ia? Para o aterro. E o município tem despesa para poder levar o lixo no aterro sanitário, não tem? E naquele período... Quer dizer, economiza. O município faz economia e isso depende do quê? O município tem que fazer a coleta seletiva. E o padre trabalha com a coleta seletiva lá, padre? Hoje existe uma associação, uma cooperativa, e o município coloca o material, faz a coleta seletiva e coloca o material lá para a associação. O município faz a coleta seletiva e, ao invés de mandar para o aterro, manda para a associação que eles fazem a separação. De acordo com a capacidade deles, hoje está em torno de 20 toneladas a mês, que essa associação está fazendo, essa cooperativa, e depois eles rateiam o lucro entre os colaboradores, os cooperados. Padre, quero parabenizá-lo, porque a gente está aqui numa campanha, aqui no SBT, no Pódio Doutor, para que as prefeituras da nossa região, das 202 cidades, apliquem ou iniciem a coleta seletiva. Inclusive, padre, a caneca é um presente do Pódio Doutor. Padre Oswaldo, o nosso tempo está acabando, o senhor tem um tempinho para se despedir do seu município e do nosso público. E fazer um convite para a CBT para a Semana da Sustentabilidade, principalmente 2 e 3 de junho, nós teremos a... 2 e 3 de junho, Semana da Sustentabilidade. É, então a CBT, grande parceiro, vai estar conosco lá, tá? Ah, com certeza. Então, minha gratidão pelo espaço e a todos os catanduvens, uma cidade humana, uma cidade fraterna, uma cidade próspera. A minha gratidão a todos os munícipes e juntos vamos construir a melhor cidade do Brasil, a melhor cidade do mundo, a nossa cidade, o nosso lar, a nossa casa. Nós amamos Catanduva. Que bacana, com essas palavras lindas do padre Oswaldo, você vê que tem amor pela cidade de Catanduva. A gente encerra por aqui e você está convidado a participar das festividades do município. O Pódio Doutor fica por aqui, mas a gente continua e sábado que vem eu espero você. Um grande abraço. O Pódio Doutor fica por aqui, mas a gente continua e 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 a gente que a gente continua e a gente continua e a gente